Venho hoje à tribuna dessa ilustre Casa do Povo, Casa de Leis, representantes diretos do Poder Legislativo. Dizer que propus uma moção hoje de congratulação ao movimento que está sendo feito, que está sendo tomado no Brasil, nas grandes capitais, nas pequenas cidades de pessoas que sabem que algo de errado está acontecendo no nosso país. Censura prévia, criminalização de opinião, de pensamento. A impressão que eu tenho é que se pudesse enxergar o que se passa na cabeça de todos que estão aqui, estaríamos presos. Ou seja, se pudéssemos falar tudo aquilo que tivesse em nosso coração, em nossa alma, sairíamos, independente de ser deputado ou não, presos das nossas casas. Acusações de movimento e limitação da liberdade de expressão de pessoas que estão trazendo ideias, de pessoas que precisam ser orientadas. Ah, mas tem um que teve um pensamento antidemocrático ali no meio da multidão. E se tiver, é o direito dele pensar. Cabe a nós, autoridades parlamentares, orientar qual é o melhor caminho e não suprimir, promover repressões. Cuidado. Cuidado ao intitular um movimento de golpe. Será mesmo que é golpista? Vamos fazer uma conta simples aqui comigo. A diferença entre o presidente Bolsonaro e o Lula foi de 1,8%, praticamente. É uma diferença muito pequena. Parece que é pequena. Mas, na verdade, em termos de representatividade, ela é gigante, coronel Davi. Deputado do capitão Contar, 21% da população se absteram, não votaram. 1,43 votaram em branco. 3,16 votaram nulo. Ou seja, somado a 49,1% do presidente Bolsonaro, 74,5% não escolheram o Lula. Cuidado. Cuidado com as pessoas que estão na rua reivindicando seus direitos, reivindicando a plenitude do exercício da liberdade de expressão de movimentos. É crime criticar poderes? A Lei de Segurança Nacional, que era aplicada para crime de opinião, foi revogada, tem no artigo 359T do Código Penal, a impossibilidade de criminalizar críticas aos poderes constituídos, ao direito de aglomeração, de reunião, de manifestação. Ah, mas os manifestantes estão subindo pelas paredes, estão subindo no canteiro. Nunca houve um movimento desse tamanho e eu pergunto aonde é que essas pessoas vão se reunir, onde que elas vão se aglomerar, onde cabe 40, 50, 100 mil pessoas, sem que isso promova qualquer tipo de incômodo na percepção social de que algo está errado. Talvez no nosso estádio, aqui no Morenão, não caiba as pessoas que estão se manifestando em frente ao CMO. Então não me venha falar de multar essas pessoas, de mandar ticket de estacionamento. Se fizer isso, eu sou o primeiro parlamentar a propor uma anistia àquelas pessoas que estão exercendo o seu direito de reivindicar mudança na nossa Constituição, no nosso sistema eleitoral. Eu não vou deixar multar quem está se manifestando. Cabe a mim, como legislador, propor mudanças no sistema.